Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, eu sou estudante do quinto período de Engenharia Florestal da UTF-PR e hoje eu vou falar para vocês a respeito por que vocês devem estudar na UTF-PR, Campus Dois Vizinhos. Eu sou bolsista da Fundação Araucária e hoje eu vou falar também um pouco sobre os projetos de desenvolvimento do GPCs. Essa universidade, ela foi instalada, ela é próxima à cidade de Dois Vizinhos, ela é instalada numa fazenda que tem 193 hectares e então a possibilidade de estudos neste local é imensa, porque a gente tem ali também várias aulas práticas muito enriquecedoras e também a parte técnica nos estudos científicos. Outra coisa é a respeito, assim, já que faz parte de uma fazenda, como que os alunos se locomovem até lá? A gente conta com o transporte público até a universidade, então o transporte público, ele cobra 50% da passagem e nos leva até o local da faculdade. Então, tem vários horários de ônibus que nos levam até lá. O curso de Engenharia Florestal, ele conta com diversas áreas como pesquisa, ensino e extensão. Também tem uma grande parte laboratorial, como, por exemplo, o laboratório de solos, de manejo de pragas, de silvicultura, laboratório da madeira, laboratório das sementes, né? Então, temos todos esses laboratórios para nos auxiliar e muitos outros. Além disso, os nossos professores, que nós chamamos de docentes, eles são altamente especializados. Eles têm sua grande maioria doutorado e pós-doutorado. O curso, ele tem 10 períodos, ele é dividido em semestres e ele tem a duração de 5 anos. Eu, como bolsista da Fundação Areocária, participando do projeto do GPCIS, que é o Grupo de Pesquisa em Civil Cultura e Sistemas Integrados de Produção, vou falar um pouco sobre como funciona esse grupo e quais são os projetos que ele abrange. No projeto Qual Eu Sou Bolsista, que é o projeto da Areocária, a gente avalia três progêneses, que vêm de três diferentes locais. Então, a gente vai avaliar qual se adaptou melhor aqui nos solos duovizinhenses. Então, a gente avalia a sobrevivência, a gente avalia a taxa de crescimento, sanidade, vigorosidade. Então, a gente vai ver qual prosperou melhor, além de outros experimentos que podem ser realizados. A gente também conta com o viveiro florestal, que a gente produz diversas mudas florestais. A gente também entra em parceria com empresas. O bambuzal é uma plantação de bambu de 1,6 hectares, da espécie Dendrocalumus asper. A gente avalia nesse experimento a respeito do crescimento, altura, propriedades físico-mecânicas, em relação à adubação que foi feita inicialmente e também usada em diversos outros estudos científicos. Os projetos Silvio e Pastorizam. Então, a gente tem conciliação entre gado e eucalipto, além do capim. E também nós temos conciliação do louro pardo com cabras e também com o capim. O projeto do pinus, então, a gente tem diferentes espaçamentos e a gente avalia ali como se desenvolvem essas espécies. A respeito do projeto da erva mate, a gente também vai avaliar em questão a progênese. Elas são progênese de diversos locais que vão ser avaliadas nesse quesito, ok? Então, a gente vai avaliar a sanidade, o vigor, o desenvolvimento, a sobrevivência e verificar ali qual se adaptou melhor nos solos dos vizinhenses e brasileiros. Finalizando a respeito de alguns dos projetos do GPCs, praticamente todos, quais são as outras oportunidades de receber uma bolsa dentro da UTF-PR? Você pode receber bolsa passando num processo seletivo do PET ou num programa de monitoria. O que seria o PET? É um programa de educação tutorial e o programa de monitoria você vai auxiliar o professor em uma disciplina. Então, ambos você recebe uma determinada remuneração para isso. Além disso, caso você não consiga passar nesses processos seletivos, desde que você entra, você pode, caso você tenha uma vulnerabilidade econômica, recebendo 1,5 salários mínimos per capita, ou seja, por pessoa na sua família, você pode solicitar o auxílio estudantil. Então, você pode solicitar o auxílio moradia, auxílio básico e assim por diante. É isso então, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!